Agora muita atenção para essa notícia, senhores pais, hein? Amanhã tem mais uma campanha de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil. A paralisia infantil. É a primeira etapa deste ano. Então é o seguinte, a meta é vacinar 85 mil crianças na faixa etária de 0 a 5 anos de idade. Você tem o seu filhinho, o seu netinho, o seu sobrinho de 0 a 5 anos de idade. Leva para vacinar contra a paralisia infantil, não é? Essa doença que na década de 60 deixou muita gente aleijada. Essas pessoas têm sequelas até hoje. Boa tarde, Gerson Rondon. Muito boa tarde, Edivaldo. Em todo o país começa amanhã a campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil. Aqui no estado do Acre, o Ministério da Saúde e as secretarias estadual e municipal de saúde, em parceria, lançaram a campanha nesta sexta-feira aqui no bairro do 15. Nós vamos conversar inicialmente com o secretário de saúde do estado, doutor Oswaldo Leal. Qual é a estimativa, doutor Oswaldo, de vacinação para todo o estado? No estado, 85 mil e 700 crianças de 0 a 5 anos de idade. O esforço de vacinação que começa é amanhã, dia 12 de junho. Isso não significa que os postos não estão vacinando a partir de hoje. Então, sim, mas o esforço é amanhã, dia 12 de junho, uma convocação, um convite a todos os pais e responsáveis que têm crianças de 0 a 5 anos de idade, independentemente de terem já recebido a vacina esse ano. Então, 85 mil e 700 crianças é a nossa meta estadual. Todos os municípios extremamente envolvidos nesse esforço. Mais de 400 unidades abertas, mais de 1.500 pessoas mobilizadas, mais de 400 veículos fluviais e terrestres também mobilizados nesse esforço amanhã. Diferente das campanhas anteriores, esse ano será feita uma investigação de todo o histórico da mãe e da criança? Isso, a gente está chamando de chamada neonatal. É um questionário simples que vai ser aplicado amanhã às pessoas que frequentarem os postos, logicamente, mediante convite e aceitação da mãe, do pai ou do responsável, que tem o objetivo de conhecer melhor a saúde da criança, principalmente no primeiro ano de vida. Acerto, obrigado ao secretário Oswaldo Léo. Pascal Calil, que é o secretário municipal de saúde. Secretário, de que forma que vai funcionar? Quantos postos? Em que locais as pessoas poderão vacinar os filhos? Bom, em Rio Branco, a gente vai estar com... Estaremos com todas as unidades de saúde abertas, no dia de amanhã, de 8 às 17 horas. E nós teremos também postos de vacinação extras. Todas as unidades e postos de vacinação nos supermercados, terminal urbano, creches e alguns locais de circulação de pessoas, para facilitar o acesso dos pais e das mães e facilitar o fluxo, para que a campanha seja uma campanha leve e fácil e que todas as crianças possam receber a vacina. Importante que não é só a polio, né? Ah, isso também. É muito importante você lembrar disso, Gerson. E lembrete para os pais, para que não esqueçam de levar a carteira de vacina, porque a gente vai estar com outras cinco vacinas em todos os postos de vacinação. A gente vai aproveitar a presença da criança para atualizar a carteira de vacina. Então, se tiver alguma vacina atrasada, nós vamos também oferecer essa vacina para garantir a proteção dessa criança nos próximos anos, se Deus quiser. Obrigado, secretário Pascal Calil. Portanto, a estimativa das secretarias estadual e municipal de saúde é vacinar cerca de 32 mil crianças aqui em Rio Branco. No ano passado, cerca de 98% da cobertura vacinal foi atingida. E a meta é chegar aos 100% esse ano. Do bairro do 15, Gerson Rondon, para o Gazeta Alegre.